Pessoal, presta atenção um pouquinho, por favor, o nosso futuro está aqui. Como é que está a Argentina? Tenho ganas de chorar, infelizmente. Minha família está bem, mas o povo argentino está desesperado e vejo que o governo fala de todos e tira a atenção do problema onde realmente está. Olha só, o povo argentino rivalidade conosco apenas no futebol. Fora isso, é bom que temos vizinhos fortes e com o povo vivendo em liberdade. Eu estive na Argentina em 2019, não é novidade que eu fale aqui. E eu falei lá, sim, estava o Macri, o presidente, que se voltasse o que o governo Macri pegou lá, é que se voltar aqui o Brasil no futuro, que nós vivemos há pouco tempo, o futuro da Argentina seria triste. E teríamos que preparar uma operação acolhida no Rio Grande do Sul, a exemplo de Roraima para com Venezuela. Por enquanto, quando os regimes vão tomando a liberdade das pessoas, a primeira classe que sai é a classe A, é o pessoal com dinheiro, mas esse pessoal vem para países outros, em especial aqui a Argentina. Já começou a chegar a Argentina no Rio Grande do Sul, depois a classe média e, por último, os mais pobres, como os pobres agora saem da Venezuela. Agora, por que isso daí? É a tolhinha da liberdade do povo, que querem fazer no Brasil, cada vez mais. Estrangulando os meios de produção, a Argentina tem, por 30 dias, proibido exportar carne, para sobrar carne para o povo, medida populista. Além de não sobrar carne, o preço subiu. Isso estimulou a produção agrícola, a interferência na produção agrícola. Alguém pode falar que não tem nada a ver com a Argentina. Calma lá. Nós somos vizinhos, nós queremos o bem da Argentina. Agora, a situação lá se caminha rumo à Venezuela. A Venezuela se caminha rumo à Cuba. É assim mesmo. É assim que outros países da América do Sul caminham rumo à Argentina.